Os bloquinhos têm até terça-feira para pedir o auxílio da Prefeitura e mandar brasa, né? A Kelly agora vem falando um pouquinho mais de carnaval, que nós estamos também em contagem regressiva, Kelly. Pois é, Polito, janeiro é um mês tão gostoso, né? Vem as férias, essas praias maravilhosas que você acabou aí de mencionar, inclusive. Logo depois já tem o tradicional dedinho para cima com o carnaval, mas tem prazo para as pessoas que querem aí construir os seus blocos para os foliões se jogarem agora nesse ano aqui em Florianópolis. E para isso você então precisa se atentar a esse prazo. Eu estou aqui com o Ed Pereira, que é o secretário de Turismo, Lazer de Florianópolis. Vai falar de cultura também, vai falar um pouquinho a respeito disso para a gente. Esse prazo até o dia 10, de que forma que essas pessoas podem buscar esse auxílio da Prefeitura? De que forma que a Prefeitura vai auxiliar? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está nos seguindo sobre essa grande matéria que é o carnaval, né? A nossa secretária é na Rio Branco, lá pode ser feito protocolo até dia 10, defendendo qual o bloco e pedindo a sua estrutura. A Prefeitura tem uma série de estrutura que vai dividir entre os mais de 100 blocos já ajudados em anos anteriores e agora, no ano 2013 também, não vai ser diferente. O que a Prefeitura concede para essas pessoas? A Prefeitura concede estrutura, como tenda, banheiro, alguns blocos. A gente vai selecionar para que a gente possa fazer seis grandes desfiles de carnaval de rua, né? Onde a gente deve pegar o de Santo Antônio, devemos pegar os ingleses do sul da ilha, no centro da cidade, que daí tem o trio elétrico e outras estruturas. A ideia é espalhar os maiores blocos possíveis, porque cada um tem o seu jeitinho de ser no seu bairro, na sua região, com as suas lideranças. É dessa forma que a gente vai trabalhar com toda a transparência e ajudando a todos. É, gente, já pode dar uns spoilerzinhos aí? Eu sei que a programação ainda não está fechada, não está concluída, não foi divulgada ainda, mas já tem algumas datas que já foram previstas aí que você já pode antecipar para a gente? É, na verdade, a gente tem todo o Volta Praça, começa dia 13, o ensaio da escola na Praça 15, que vai ser sempre aí sexta ou sábado, até o desfile, que é no dia 18. Nós temos o Berbigão do Boca, que é onde a gente está, que realmente acho que é a grande charme, que pela primeira vez a Prefeitura vai estruturar de uma forma, envelopar de uma forma e ajudar, porque a grande cultura dessa turma do Berbigão do Boca é o que faz as pessoas começarem a falar que o carnaval chegou, né? Então, eu acredito que a gente está preparando um grande envelopamento. Quem está pretendendo e já se organizou para vir para Florianópolis, para o grande carnaval de rua e depois pegar o grande desfile, tenham certeza. A gente vai preparar o melhor carnaval da história de Florianópolis, do jeitinho que todo mundo gosta, seja amarezinho, turista ou quem mora aqui, né? Muito obrigada pela participação. Ei, Polito, se solta o samba, eu já começo, viu? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly. Um abração no Ed pra gente.